Bom pessoal, agora já é quase uma hora da tarde, já é mais de uma hora da tarde, acho que é 1h20 já, o pessoal não acordou, só tá aí o caso e a missa voltou a dormir, eu não sei o que o pessoal tá fazendo, mas o caso tá fazendo também aí o pessoal, vamos irritar o caso um pouquinho, pera aí, pera aí. pai pai pai, pera aí, aperta, fala aí vai! Clar, casir... Pessoal, o caso tá me dando também aí, fez umas 30 horas a Finn deles Vai Casio, faz a thumb. Vai, cala. Faz a thumb, Casio vai. Vai com takia na東西... Vai, Casi, 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 não? Pessoal, vocês não sabem o que a gente vai fazer agora. Vai estar lá no canal do Casi. O Casi ontem, ele roubou o cartão dos meninos, do Afri, do Havanho e do Michael. A gente vai descer no meu quarto, pegar aquela buzina que a gente zoou a vizinha e vai zoar alguém. Para aqueles que não sabem, o cartão é a chave para entrar nos quartos. É aqui, é igual esse daqui. É aquela chave para entrar nos quartos, então eu tenho a chave do quarto do Havanho, Michael e Afri. Então, vai ser foda. Mas, gente, eles pulam, caso, tipo... Vamos pular. Nossa, vamos levar um copo de água também para gravar alguém. Assim, no momento que você jogar buzinar alguém, eu jogo o lado do outro. Mas, assim, não vai dar para gravar. Mas, sim, vai. Porque o Afri está separado. Não, a gente joga no... A gente joga no Afri já. Mas, pessoal, daqui a pouco de volta, ninguém acordou ainda, não sei o que a gente vai fazer. A gente vai jogar o Michael e o Havanha. O Michael e o Havanha? Sim, estão juntos. Eu acho que o Havanha tem quem merece. O Havanha, ele foda com o caso no Skype, pessoal. É português, é... É português, não sei o quê. Sei que feio na minha frente, português. Pode bater, não sei o quê. Tá, tá bom jeito. Deve bater. Então, é isso, pessoal. Quando o pessoal acordar, não sei se a gente vai para algum lugar hoje. Nossa, o que você quer fazer? A gente volta. Bom, pessoal, o Michael está cagando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Será que você fica aqui com a câmera? É verdade, é verdade. O Michael está cagando. O Havanha está tirando foto. Mas o Michael está cagando. E a gente vai tentar dar um susto. Ele está vivo. O Michael está cagando. Cadê? 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 Michael. Amiga. Eu também quero fazer cocô. Michael, eu quero fazer cocô. Maicon, abre Maicon, vai Maicon, vai Maicon, então deixa eu entrar aí com você, vai Maicon, 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 nossa, nossa, vem aqui perto, nossa Maicon, o que você comeu, mano? Mano, que cheiro, cara, nossa, o Maicon vai enfrentar o quarto inteiro, velho, Ô Maicon, na moral, velho, nossa, ô Maicon, velho, Bota aqui um copo de água nele, acho que quando ele sai. Tá fedendo mesmo, velho? Tá fedendo, tá fedendo, cadê a buzinha? Na hora que ele, na hora que ele sair, deixa a buzinha, calma, Na hora que eu ferendo, o que ele vai fazer, velho? Meu filho, o que é a buzinha? Buzinha. Ok. Mas se fodeu. Olha a visão. Vamos lá de cima. Vai Maicon, vamos, mano, tem que almoçar. Vai logo, Maicon. Vai, 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 Maiko! Vai, Maiko! Pessoal, olha que o que eu vou fazer com medo. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Pode ir? Vai, vai. Merda! Vai cair, vai cair. Não, não. Vamos tocar a outra. Taca a outra. Cadê a outra? Vai, vai. Taca, taca. Taca. Pode trocar as duas, Afri? Isso aqui pode. Eu quero deixar o meu barco. Vai, vai, vai cair. Vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, né? came. Quase. A camisa agora vai. Vai a camisa agora. Pessoal, eu trouxe minha buzina da zona vizinha pra Ravanha. Ravanha vai buzinar pros pedreiros. Como chamar os pedreiros? Vai ver. Não olha não. Acabou a buzina, mano. Acabou a buzina? Os pedreiros causaram. E aí?